Antiga não me queria, não me deu uma atenção, hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Esse é o Marcos Produções Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Tu vai chapa de skunk e royal salu Tu vai chapa de skunk e de royal salu Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Tu vai chapa de skunk e royal salu Tu vai chapa de skunk e de royal salu Antiga não me queria, não me deu uma atenção, hoje eu tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Esse é o Marcos Produções Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Tu vai chapa de skunk e royal salu Tu vai chapa de skunk e royal salu Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Quem é chapa se divertir então vem chapa aqui com os Raul Tu vai chapa de skunk e royal salu 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 Tu vai chapa de skunk e royal salu